E voltamos com mais Total War Faraó Bom, eu acho que eu vou cascar o pé daqui com o Ramsés Eu vou vir pra essa direção aqui Eu vou vir pra cá pra recrutar novas unidades, galera Vou fazer isso o mais rápido possível Pra gente poder defender nosso território Com as unidades mais a guarnição aqui da região Deixa eu ver, mano, a tensão tá boa aqui Três turnos, vamos vir pra cá Vamos vir pra cá, bonitinho 14, 14, 20 Eu acho que esses exércitos aqui Têm mais do que condições de derrotar os nossos inimigos Eu tenho quase certeza disso O jogo tá me falando que eu tenho itens pra usar Mas eu não tô nem aí Corte, eu já gastei tudo que tinha que gastar Vamos só passar o tudo, né? Vamos lá Passar E rezar pra não se ferrar aqui Vamos lá Olha Ficamos um turno salvo, né? A corte se reuniu agora Olha isso aqui Nosso inimigo nos atacou aqui Eu posso atacar esse cara aqui Ele tem um exército bem grande Eu acho que eu vou juntar os três exércitos aqui Não tem distracções Ok, aqui Acho que não precisa juntar os três Ou precisa Vamos lá, Ramesses Ó, o cara devastou aqui Não, tá sendo construído um pilar aqui Vamos lá Vamos se aproximar aqui Vamos se aproximar aqui O cara é burro, né? Por que que esses caras estão invadindo um... De uma maneira mais estúpida possível, cara? Vamos acabar com eles Acorreu Trouxa Morreu da gente, é? Vamos lá Acabou Três exércitos contra... Agora vocês aprenderam como é que é ser atacado, né? Povo do mar Agora vocês aprenderam, né? Seus trouxas Seus lixos Vamos lá Cara Agora você aprendeu, né? Toma Seu bosta Beleza, eu perdi um pouco de vida Mas tá tudo bem Meus Sheer Danas acabaram com ele Junto da guarnição e o exército Vamos pegar recurso Desgraça Vamos lá, Ramesses O Ramesses tem que vir rápido pra cá Pra eu poder recrutar um novo exército E com este novo exército Eu poderei lutar contra meus inimigos Deixa eu ver Onde é que eu tenho manutenção aqui Exatamente aqui Vamos vir aqui Pegar manutenção aqui A trama de desacreditar Fracassou, fracassou Droga Me dá Mercenários Puxitas Não sei se isso é uma boa Eu quero dinheiro Pronto Deixa eu ver Não tem como iniciar Nenhuma trama agora, né? Vamos pegar Trama Vamos fazer tramas Com ela aqui Vamos ajudar A desgraçada Pronto Próximo turno Eu vou pegar bônus De guerreiros de elite Nossa caravana Chegou aqui Vamos vender O que a gente tem aqui Pegar a cerveja egípcia Trigo do delta É sempre a mesma rota, né? É sempre uma boa rota Corda pesada Eu acho que isso aqui É o suficiente, né? Deixa eu ver Barquinho Nem pensar Livro Vende 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 Sobrou 10 Vende o trigo Pega foice De qualidade, né? Dá mais manutenção Vamos lá Conclui O trigo do delta A gente pode vender Aqui E a cerveja egípcia também Vamos lá O negócio é o seguinte Esse cara aqui vai continuar descendo aqui Pra defender nosso território Enquanto isso, esse outro cara aqui Vai ficar fazendo a segurança da região aqui Eu não vou ficar mexendo muito esses caras, não Ah, esse cara tem como vistoriar, ó Inspecionar os estoques, né? Abre as portas Cara, aconteceu uma oportunidade pra gente aqui, galera Dá pra gente fazer uma confederação com o Buto Que é essa região aqui Vamos lá Vamos confederar E essas terras serão nossas Pronto É tudo nosso agora É tudo do Ramses Ah lá Ambição alcançada Conseguimos um bônus E ganhamos uma armadura boa Cadê? Pra ver Ou não ganhamos A gente ganhou uma parada do Ramses E seu auge Mas não ganhou a armadura Estranho Pensei que eu tivesse ganho uma armadura Ou foi um título Hesitante Operativo Individualista Uai Estranho, né? Tá bom Eu ganhei uma parada Presença do faraó investida Que bagulho O que eu ganhei aqui? Ah, eu obtive uma aparência Como assim? Ah, ele não é mais jovem? Ele virou um adulto agora? Ah Olha isso Ele agora tá velho Caramba Eu não tinha ideia, mano O Ramses agora é um adulto Ele não é mais um jovem Ele não é mais um jovem dinâmico Beleza Próximo turno eu vou estar recrutando um bom exército pro Ramses É hora que eu tornei o meu reino O Shensuhor já tá aqui Caramba, que foda, mano Melhoria de povoado Vamos dar um upgrade na cidade de Hathor, né? E faz um tempo que a gente não dá um upgrade Norte do Sinai Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Eu poderia melhorar a questão Eu vou melhorar essa aqui Que aumenta o nível de recrutamento pra medias sobre o nosso povo Peraí, 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 peraí Cancela Vamos pegar isso aqui, ó Isso aqui agora vai vir pro nível 2 de uma vez Ah, não dá Vai vir pro 3 Que estranho Tem prédio que não tem nível 2 Ah, droga Aqui já dá pra pular pro 2, ó Mas tem prédio que já não tem nível 2 Sacanagem isso Tá bom, não vou usar isso aqui, não Vamos lá Vamos só dar upgrade aqui Completa aqui com dinheiro E aí não dá mais pra dar upgrade aqui, não? Precisa de 500 e pouco de pedra Deixa eu ver Quem é que tem pedra pra me dar? Eu vou ouvir o que você tem que dizer Amenmas Me dá 500 de pedra aí Que é bronze Te dou bronze Quanto tempo será que falta pra gente finalizar a campanha do Ramses, cara? É wise Agora que eu virei faraó Deixa eu ver como é que faltam aqui os pontos de vitória 45 de 60 Eu já consegui um monte de regiões aqui Eu preciso conquistar as regiões de baixo agora Essa aqui, provavelmente Será que eu consigo a região de Quest? E o Nu e Quest? Depois eu vou ver se eu consigo Tô com um exército bom, exército bom Vamos lá Melhor aqui Pronto Agora quando o Ramses for recrutar tropas Elas vão tá muito mais poderosas aqui E o custo vai ser muito menor 700 de pedra? Rapaz E se eu conseguir 700 de pedra, hein? Vamos ver Acho que eu consigo de novo Caramba, ele é meu amigo, cara Eu não queria ter que disputar o Egito com a Amenmas Mas se tiver que disputar contra ele pela coroa Eu vou ter que fazer, né? 200 Pronto 360 370 370 Vamos lá Yes Ok Não dá pra finalizar com ouro porque é muito caro Mas a gente vai recrutar No próximo turno unidades baratas aqui Tem construção disponível em outro lugar Vou precisar fazer uma guarnição aqui Senão eu vou perder essa região Acho que eu vou recrutar um cara aqui E fazer uma cidade aqui Vamos lá Pronto Próximo turno, seu merda Você vai tomar essa região aqui pra mim Vamos lá, vamos ver aqui General não movimentado Não tem inimigo atacando essa região, né? Eu vou fazer o seguinte, galera Ué, quem é esses soldados aqui? Ah, são meus, né? Esses soldados são meus por causa da facção Aceita aqui um no outro aqui Pronto, vai lá Você vai embora, cara Tchau A gente tomou a região aqui Agora a gente tem soldados pra Segurar a província aqui pra gente Só que eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou correr pra cá Esses caras vão atacar a cidade aqui com força aqui Esses exércitos aqui não vão tancar Não vão tancar os ataques ali Eu vou ter que me defender de outro jeito Vamos lá Vamos pegar bônus de replenish pra você Vem pra cá Aqui é o melhor lugar que você pode vir, maluco Senão você vai morrer Esse lugar tá todo ferrado aqui A gente vai ter que ficar de olho Buto é a região que a gente vai ter que proteger agora É tudo nosso Vamos passar o turno e rezar pra não morrer Olha só Um exército Ferrou Corre Caramba, sorte, hein Olha a sorte que a gente teve, cara O cara tá com a gente A gente só correu e conseguiu safar Valeu muito a pena Vem pra cá Esse cara aqui Eu vou mover pra cá Porra, não dá pra passar por aqui não, tá sacanagem Vamos vir aqui Eu vou melhorar a pirâmides Que tá em risco de ser invadida Os caras estão descendo cada vez mais pro Egito Olha isso, cara O negócio não vai ser fácil aqui não Vamos vir pela estrada aqui Aqui em Raquete Eu preciso fazer, talvez, recrutamento de tropas Eu não vou fazer nada disso Putz, tem um cara aqui muito forte, mano Errou Terrou aqui Vamos preparar uma emboscada aqui E a gente vai apanhar Vamos vir pra dentro da cidade Vamos vir pra dentro da cidade Ver se a gente aguenta Aguenta brigar com esses caras aqui Ganhar a gente não vai Mas com os nossos soldados aqui A gente pode vir por aqui pelo Nilo E meio que tentar pegar os caras Olha isso aqui 20 Esses caras tão indo pra onde, velho? O que que eles descem o Nilo? Eles tão tentando achar uma facção que seja fraca, né? Pelo que eu percebi, eles fazem isso Vamos vir aqui com esse exército E vamos começar a tomar Canaã As regiões aqui de cima pra gente Vamos começar a brigar contra os nativos daqui da região E vamos capturar Canaã Vamos vir aqui na corte Pagamento do exército Unidades com Copesh são baratas Deixa eu ver Pronto Pronto, deixa baratas Unidades com Copesh Eu posso tirar essa mulher daqui Não posso Ameaçar Desacreditar Vamos lá Vamos desacreditar ela Depois dá pra desfazer a trama contra mim Aqui a gente vai conseguir invadir o inimigo com tanta facilidade, mano Porque eles tão bem mais fraquinhas Essa cidade aqui precisa de upgrade, né? Obviamente Cadê o Ramses? Acho que já dá pra recrutar aqui Vamos lá Olha isso, galera Quantidade de unidade boa, hein? Olha o custo, como é que é barato Você tá de brincadeira? Olha as carruagens, cara Pera aí, vamos lá Vai embora Já começa com as carruagens Putz Tô sem madeira, cara Tá sacanagem comigo Meu amigo Madeira é um problema, né? Vamos lá Me dá mil de madeira Que eu te dou mil de bronze aí, amigo Pronto, GG Agora sim um exército de verdade, hein? Pronto, consegui aqui Depois eu vou recrutar Dois saqueadores Esses caras são de machado, né? Tem que ter uns caras de Popesh Deixa eu ver aqui Qual que é melhor aqui? Espadachinha? É, com certeza são os Medjai normal aqui Machado Espada normal Cara, não tem nenhuma diferença Olha aqui Azarão, forte contra... Ah tá, beleza Ué, os dois são fortes contra o escudo, mano Ah, um é resistente a ataque de flanco O outro não é Pode crer Eu vou recrutar o maior para a minha causa Pronto Esse exército aqui vai ser o exército mais poderoso que a gente vai ter A gente vai arregaçar os inimigos Carruagem Chirdanas Ramesses Tem uns malucos aqui, hein? Armadura Não tem muita coisa boa aqui, não Vamos lá Vamos partir para o avanço Vem para cá, para a região de Saiz Olha como o Nilo é bonito, cara Essa região do jogo é muito foda Vamos vir para cá E aí a gente segura Esse cara aqui vai descer Eu acho que ele vai... Se ele vier aqui, a gente vai ter que brigar com ele, né? A gente não tem escolha Vamos vir aqui Vamos meio que atrair o maluco para cá, né? Com certeza ele vai brigar com a gente Não tem o que fazer aqui O cara vai arrumar problema Cara, tem um monte de item para equipar, mas os bonecos tudo ruim Tem um exército aqui em cima Tem uns invasores Quem são esses caras aqui, velho? O maluco é muito aleatório aqui Vamos pegar esses caras aqui Vamos mover para cá Eu vou deixar eles destruírem meus aliados lá embaixo, cara Os aliados vão lutando com eles Não tem nada que eu possa fazer Esse cara aqui vai me atacar aqui Deixa eu ver aqui Vou mandar meu aliado atacar aqui Talvez a Tausrat ataque também Talvez não Se ela atacar É uma ajuda Talvez eu troque a divindade do Ramses também, galera Acho que eu vou trocar Ele, como ele tem unidade de arqueiro Talvez eu mude a divindade dele, na moral Tô pensando aqui Eu tava pensando em colocar outro deus O deus Ra não é muito bom Tô pensando em colocar o deus Ou o set Que dá munição Quer dizer, e dano de projétil, né? Acho que seria bom, não seria? Trocar o deus Ra pelo set Mil e pouco Ah, tá de brincadeira Ah, depois eu faço isso, então Caramba, jogo Tá de trollagem comigo, cara? Jogo troll, mano Vou pegar bônus de moral aqui Pronto Vou vim pra cá Vou começar atacando essa região aqui de Shekshin E dominando essas regiões aqui Desses caras no próximo turno Ah Meus vassalos tem que ganhar essas batalhas pra mim Olha só Pedra por bronze Eu aceito A emboscada funcionou Mas a gente Não deveria ter feito isso, né? Eu vou recuar E rezar pra não morrer Morri Ah, droga Me matou Esse cara era o que ia colonizar a região ali, mano Ah, mano Que merda que eu fiz, hein? Ok Que porrada que a gente tomou ali, hein? Eu vou ter que matar esse cara aqui no caminho Pra ele não encher o saco Enquanto este senhor aqui Vai ajudar no ser Para o Raquel ali Não posso arriscar perder aquela Cidade ali, não Será que eu consigo matar esse cara? Será que eu consigo ruxar? Será que eu mato esse maluco? Vamos vir aqui Ele morre Caramba Eu vou perder todo o meu exército De guarnição, né? Deixa eu ver aqui Os reforços Os reforços são a única coisa que importa Vamos lá Me vinguei, trouxa Os reforços são a única coisa importante pra gente Recurso Me dá Replenish Beleza, agora vamos Seguramos aqui a cidade pra gente É nossa Pega isso aqui Já vou colonizar aqui sem perder tempo Vou perder uns soldados Mas eu vou ficar com eles sentado no lugar Então não tem problema Vamos lá Pronto, coloniza Acabou Acabou a piranhagem Acabou a briga Vamos pegar agora Desbloquear medias aqui GG Agora vou ter os medias bem poderosos Dessa província aqui Vende Vende Essa adaga é muito boa Pra infantaria de corpo a corpo Da manutenção Vou começar a pegar item Pros personagens Lingote de bronze Custo de mão de obra Em todos os entrepostos Não sei se vale a pena Bloco de granito Menos construção na província Vou pegar Deixa eu ver Eu acho que eu tô com tudo aquilo que eu queria Deixa eu pegar mais coisas então Você Deixa eu ver Um figo Fruta Vamos lá Pronto Vou continuar descendo Vamos pra cuxa agora As armas de bronze Como é que eu faço essa fazenda aqui De mão de obra Será que eu consigo derrotar esse maluco aqui Se eu exerço meu cabisbaixo Aquele full stack ali Vou ficar de olho aqui Vamos vir aqui Vamos vir pra cá com esses malucos Olha só o que que tem aqui galera Puh Mudança de planos Mudança de planos A gente não vai poder sair daqui Não vamos poder sair daqui Esse cara vai atacar Magido Ferrou doido Vamos lá Yapo Yapo vai precisar receber uma defesa Muito superior ali Cacete mano Do nada Do nada Os caras da outra direção Vamos pegar esse maluco aqui Pra ajudar a gente Vamos pegar esse machadeiro aqui também real Muito caro hein Muito caro Mas são unidades importantes Vamos pegar as melhores carruagens aqui Vamos vir pra cá Que merda cara Pega isso aqui Aqui tem resistência a cercos né Então tem uma guarnição poderosa aqui Foda O cara vai atacar a gente agora A gente não vai poder fazer Ah lá Ganhou novo grau de poder da coroa Vamos pegar a anexação forçada Pronto A anexação forçada vai ajudar pra caramba Vamos pegar esse daqui Migração Presença na corte Vou pegar aqui Pronto Minha presença na corte Desacredita mulher Pronto 70% Pronto Desacreditar tá 100% Eu vou roubar a legitimidade dela Impossível agora mano Os caras me vencerem na legitimidade Eu vou governar o Egito pra sempre Eu vou ser pra sempre o faraó Aqui a gente faz geração de recurso E faz Um obelisco Já tem né Deixa eu ver Aqui a gente faz uma shrine Pra esse deus aqui Alimento Não pera aí Alimento nessa região Nessa província Beleza Caramba doido O Egito cara O Egito tá ficando muito bonito Sob o nosso comando General não movimentado É Tepetit Eu quero lutar contra esses caras aqui Mas eu tô com medo de apanhar Vamos vir aqui Vamos Subir com o navio aqui É a melhor coisa que a gente pode fazer Sobe aqui Esse cara vai poder subir aqui Ele vai poder subir Mas não vai conseguir me enfrentar Vamos ficar aqui Vamos ficar tranquilão aqui na nossa Construção Vamos fazer isso aqui Vamos melhorar aqui também A região de A geração de recurso Ou a gente aumenta a geração de comida aqui Vamos melhorar a produção de ouro né Influência Bronze Pra não ficar desfalcado E o Ramsés Tá recrutando ainda O exército do faraó Tá ficando pronto já Deixa eu ver O que mais falta fazer aqui Permuta doido Tá bom vamos lá Deixa eu ver se dá pra vassalar mais alguém Não dá pra vassalar mais ninguém galera Não dá pra vassalar mais ninguém Pacto de não agressão Acesso a tropa Aliança militar Eu já tenho tudo que eu quero já Vamos lá Os caras querem comida por pedra Olha Eu tenho muita comida Toma Olha só Auxiliar de elite Isso aqui é muito útil né Manter um total de 4 unidades do tipo Grau alto Vamos tentar fazer isso aqui Ok O Ramsés no próximo turno vai recrutar o último espadachinho aqui Ou Eu posso sair daqui com o Ramsés Já recrutei o suficiente Vamos vir pra cá Pega a manutenção aqui Cara Olha o nosso exército galera Todo douradinho As melhores carruagens do jogo Vamos vir aqui Esse cara aqui consegue fazer cerco na cidade Mas ele não vai destruir ela não Vamos lá Esse é o cara que passou pela gente? Ah que covarde Eu acho que eu consigo lutar com ele Vamos lá Covardão mano Desceu o rio delta inteiro Vamos lá Vamos acabar com esse merda aqui galera É hora da verdade trouxa Ah Vamos lá Meu exército com a vida baixa É melhor do que o exército dele com a vida cheia E vamos lá Desce aqui com as carruagens Vem aqui com o nosso exército Coloque ele bem aqui Os inimigos provavelmente vão vir por aqui É um caminho mais fácil pra eles Enquanto nossas carruagens vêm pra esse lado Eu vou fazer aquilo que a gente faz melhor né Carruagens egípcias Enchendo o saco dos nossos inimigos aqui com flechadas Olha que maneiro cara Esse jogo é belo né Esse jogo é uma beleza Esse jogo é uma beleza só Vamos ficar aqui Acho que aqui é melhor Se a gente ficar aqui Eles podem vir por aqui Por aqui a gente pode pegar eles Eles vão ter muita Eles vão ter muita mobilidade E a gente pode atravessar o rio aqui com a carruagem E meter flechada nos caras né Aproveitar que eles não tem carruagem A gente tem carruagem E tá o mormaço Tá o solzão aqui Eles estão ferrados Vocês estão ferrados meus amigos Vem aqui Vamos lá Vamos meter flechada ali em cima Como a gente sempre faz Eu não sei se dá pra matar os fundeiros com esse Os fundeiros são fracos né Os arqueiros nem tanto Mas os fundeiros cara Acho que a gente vai perder essa troca aqui As nossas carruagens vão perder a troca Vamos recuar A nossa carruagem perde a troca Porque eles estão no high ground ali Vamos dar a volta Não vou ficar aqui não Tomando Cara eles estão no high ground Olha isso cara Cara que safadeza mano Esses caras estão no high ground Os caras estão numa vantagem Que a gente não tem aqui Será que eu poderia vir pra cá Com o Ramses Com o Ramses não Com o meu exército Vamos vir pra cá Vamos marchar pra cá né Enquanto a gente tá Lutando aqui A gente marcha pra cá Vamos ver se a gente pega a range Dos caras aqui Eu poderia mover as carruagens Pro meio do mato A gente ia ganhar uma defesa Vamos fazer isso Morrem elas Morrem Move elas pro meio das árvores Pra ganhar uma defesa Pra poder atirar nos caras né Beleza Tamo aqui dentro Dá pra atirar agora né Eita os caras estão tacando fogo na gente Recua maluco Nossa o cara é esperto hein Nossa senhora Começaram a tacar fogo na gente cara Eu pensei que a IA não tinha supletivo Mas eles são inteligentes Carrieteiros Que coisa mano Os caras meteram fogo lá dentro cara Eles tão numa posição muito vantajosa aqui né Como que eu vou pegar esses caras lá em cima cara Eis a questão Vou deixar os caras se recuperarem aqui Ele tá voando sangue aqui no Nilo aí Nem começando Ó tem um hipopótamo aqui cara Ó a boca dele aberta Ah lá tem animação No Three Kingdom Olha isso aqui mano Esses pássaros No Total War Three Kingdom Os bichos não tinham animação não Caramba Que hipopótamo bem feito Beleza Beleza os caras são cansados Deixa recuperar O mormaço atrapalha muito a gente Não tem o que fazer aqui Ah eles vão vir pra cima Não não tão não Tem uns caras aqui descendo Vamos ficar aqui esperando No que eles passarem aqui Eu vou atropelar Eles vão tomar flechada E vão tomar atropelo Vão ser duas coisas Eu queria tentar matar Esses salteadores aqui Mas vai ser difícil Recu um pouco pra cá Pra carruagem Tem mais espaço pra correr Ó Vamos atirar nesses caras aqui Agora vai ser uma troca digna Tomara que eles A árvore não proteja Ah mano Protegeu Já era Não vai ter uma troca digna De tiro aqui não Vai ter uma troca digna Aqui não Aqui não tem como matar Os caras são verdadeiros Tanques de guerra A flecha penetra Parte do escudo Mas não adianta não Vamos vir pra cá Com a carruagem né A gente conseguiu fazer eles Saírem da posição Segura deles Faz a defesa Mira certeira Acho que isso aqui é melhor Pronto Diminui Dura 20 segundos É melhor assim A gente vai acertar Os caras agora Com isso aqui Vem esses caras pra cá Vamos lá Mira certeira Droga Não entrou no range Os caras não entrou no range Vai o fogo rápido então Carruagem na lama Carruagem na lama É um problema É um problema hein galera Troca De arma Charge aqui Alguém aqui Não é de flechada aqui Não quero você andando Card aqui Card esse maluco aqui Avança Eu vou botar esses caras aqui pra avançar Pra cima do inimigo Carruagem vem pra cá Vamos começar a bater com as carruagens aqui General vai pra cima Os guerreiros de Copeste errantes Vamos vir pra cima Você pega aqui Charja aqui Atropela aqui É o jeito, é o jeito Atropela aqui e já sai Corre pra cá Esses caras vão recuar daqui a pouco Charja 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 Não tem mais disso Charja aqui com o Swordsman Não tem muito o que fazer aqui Se a gente não manter a pressão com o Swordsman aqui a gente vai perder Faz um avanço aqui Ou espadachim segurar Espadachim segurar é melhor né Vem aqui pelas costas Caramba As carruagens fugiram Deu pra destruir um flanco ali E correr ainda né Vamos lá Vamos lá meus mediar com o Machado Boa Eu duvido que eles tenham escudo Mas definitivamente Esses caras seguram a porrada aqui Mata aqui Vamos vir pra cá Com os nossos carinhas aqui Fazer aquele avanço quebrado Vamos vir aqui com os Sheardanas Estão dando a volta Mas tá foda hein Recua pra cá arqueiros Maluco o general Tá quase morrendo Recua pra não morrer general Se tu morrer fodeu Ele recuou mas ele não morreu A gente tá na vantagem ainda Vamos meter lança nas costas Esses caras aqui Os caras aqui tem que morrer Carruagem tá voltando aqui Já já elas voltam Boa Aqui tá matando tudo com a lança aqui Olha isso Tá pegando tudo nas costas do cara Beleza Mirar nesse maluco aqui que é general Vamos avançar aqui Eita aqui deu até uma travadinha de algo Eu não sei se as carruagens ganham agora Que a gente já se ferrou Será que conseguiu impedir esses caras de atirar em mim Vamos tentar Beleza ganhamos aqui Ué o cara me atacou aqui velho Filha da puta Não Sheardanas Sai daqui Eu vim aqui Aí o cara recuou Boa Fizemos o general inimigo recuar também Putz as carruagens vão tudo morrer aqui Tentando chegar nos caras Coisa da lama né Droga Já era Volta General voltou Fizemos o general recuar mano Ou quase todo mundo né Ataca esses merda aqui Ataca aqui E vamos tentar atravessar esses caras aqui na porrada Enquanto a gente pega esses malucos aqui Vamos ver se a gente pega esses malucos aqui Esses bônus aqui que a gente ativa de atravessar, de avançar e atacar Eles são muito úteis cara A gente ganha defesa e avança ao mesmo tempo Caramba Olha a bagunça velho Minhas unidades são muito bonitas Pena que os caras não tem camisa Os caras lutam sem camisa velho Você tá maluco Aqui tá foda Carruagem já era Vamos quebrar o maluco Não vai mais voltar não trouxa Bom o general chargou aqui Cercamos o cara Um vai recuar Vamos ver os modificadores aqui Perderam o combate, exaustão É, o bagulho é complicado Recua maluco Nossa, o machadão do cara Do medjai Uma hora esse cara recua aqui Não enche mais a porra do saco Por que eu não consigo selecionar esses caras? E o mouse me trolando como sempre E vamos lá Vamos tacar a lança nas costas aqui Tá morrendo tudo Beleza, os inimigos estão voltando Ataca aqui Fizemos o inimigo recuar Não fizemos Olha isso, cara Eu não posso parar Os caras estão prontos Os caras são muito resistentes Os caras são ultra resistentes Volta pra cá você Beleza, ganhamos Ganhamos aqui dos caras Vamos chargar esses malucos de Copeste aqui Caramba, tem uns espadachinhos full HP aqui Você tá maluco Isso é muito errado, cara Olha isso Como é que ganha essa merda Talvez eu tenha que lutar de novo essa batalha, né Se o general inimigo morrer, a gente ganha Eu me sinto exaustado Estou estando aqui Olha a sua morte no cara Vamos lá Cercamos o general inimigo aqui Se ele morrer Beleza, ele tá perdendo Aparentemente Ele tá perdendo Ele tá perdendo Ele tá perdendo rápido Ele tá perdendo rápido Hum, esse cara vai morrer Ou ele morre ou ele corre Morreu de novo Não vai ter como matar ele O cara não Ah, que droga, velho Eu não vou morrer por isso Foi uma quase vitória Eu não vou voltar a essa batalha, não Eu não vou voltar a essa batalha, não A gente perdeu, perdeu aqui Caguei com essa batalha aqui Vamos flanquear esse cara Segura aqui você Olha esse cara, velho Não morre Vamos lá Vamos pegar pelas costas aqui A gente tá segurando o máximo que dá Ritmo que a gente tem, tá ligado? Meu, os arqueiros estão tankando, galera São arqueiros e geus de armadura, cara Vamos lá Os caras não estão desistindo não Os caras estão voltando Droga, tá indo embora um por um aqui Nem eu, nem o inimigo tem general O general tá fugindo também, né Maluco Derrota acirrada Provavelmente a gente vai ter uma outra batalha depois Olha o sangue no meio da vegetação, cara Vamos lá, vamos chargear aqui atrás Meu amigo O exército do Ramses vai dar conta Vocês estão ferrados, seus nojentos Filho da mãe, cara Derrota corajosa O inimigo tá tão despedaçado quanto a gente Caramba, hein Foi uma bela batalha Eu não consegui utilizar nossa carruagem Porque tinha lama, floresta, rio Não consegui correr com a carruagem Beleza Foi uma boa batalha Não perdemos nenhuma unidade E a gente lutou quase até a morte Esses caras aqui Zero chance de ganhar, né Vamos ir pra cá Vem cá pra cima Vamos pegar o recurso aqui Ahn, não tem muito o que fazer aqui A gente tá bem Poderia tá pior Poderia ter perdido alguma unidade Cadê o inimigo que tava aqui? Ah, mano, tinha um inimigo bem aqui, cara Cadê ele? Você tá de sacanagem comigo Vai ficar fazendo joguinho mental comigo agora Agora os caras vão ficar fazendo joguinho mental comigo Ah, mano, você tá de palhaçada comigo, né Eu odeio isso, galera Vocês sabem que eu odeio isso, mano Esses joguinhos mentais que o jogo fica fazendo com a gente O cara tava aqui Eu acho que ele vai atacar Iapo Vamos pegar o bônus aqui Filho da mãe, cara Vamos pegar aqui Os caras perfuram a armadura O cara atrapalhou meus planos de invadir essa região Agora ele vai ficar fazendo joguinho mental Vai ficar escondido ali Aí é complicado, né, jogo? Ahn, vamos lá Cadê o Ramses? Perfeito, meu exército Ninguém subiu aqui Tentei emboscar o desgraçado Ele não veio não Vamos lá Esse exército do Ramses com 18 É o suficiente pra quebrar o cara na porrada Se o cara inventar que subir aqui Esses copes aqui Dá pra recrutar uns dois Deixa eu pensar Machado Mediard Elite Mediard Elite Mediard Elite Não, 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 não Eu preciso de unidades de Elite Eu preciso de unidades de Elite, minha filha Ahn, vamos lá Não tem nenhuma trama contra mim Não vou conseguir desacreditar Vamos tentar pegar uns Mediard Elite Pronto No próximo turno eu vou tentar pegar uns Guerreiros de Elite Do Hall Especial ali Uhum Construção aqui Traz essa daqui Sinai Mão de obra Não, peraí Vamos pegar esse daqui Que é melhor Mais recurso pra todo mundo Olha, cara Que desespero, velho Se esse cara vier aqui atacar Eu tô ferrado Ahn, deixa eu pensar Eu tô ferrado pra caramba, mano Ahn, deixa eu pegar essas paradas aqui Moral O cara tá com uns bônus aqui Vamos descer todo mundo pra cá Aqui não tem como andar Andou aqui vai perder vida Único caminho é pelo território do set Único caminho é pelo território do outro cara ali A gente vai ter que fazer Essa estradinha aqui Será que eu consigo pegar acesso militar com ele? Eu falo Outros ouviram Os caras gordas Ele quer Ele quer uma região Ele quer que Ele vai me dar essa região aqui E eu vou dar pra ele Pai, eu não sei o que Qual a região que ele quer? Qual a região que ele quer que eu não consigo ver? Não, peraí Ele vai me dar essa região E eu vou dar Raquete pra ele? Não, né? Não, sem condições Meu amigo Peraí Ahn, não Deixa eu ver Você aceita Madeira em troca? Não, ele não aceita Vou ter que passar pelo território dele Sem permissão mesmo Dane-se Deixa eu ver aqui Auxiliares Não tem nem o que equipar No Ramses aqui Vamos só passar Ahn, ahn, ahn Nossos inimigos fizeram besteira Nossos inimigos fizeram uma baita de uma besteira Ahn, eu vou ajudar o sete aqui Os caras atacaram logo a região mais, é... Protegida ali Com o sete dentro do assentamento Eu vou atacar Vamos pegar esses caras aqui Vem pra cá Eles cometeram um big mistake, galera Será que vale a pena lutar? Glorious combat Ahn, cometeram um big mistake, meus amigos Eles vão apanhar muito Vamos lá Toma Nossa, mas apanharam muito Me dá tudo o que vocês têm Perderam feio aqui Não, vamos voltar pra cá Volta pra cá Sai do território do sete Ahn, pego o bônus aqui Continuar pegando isso aqui Esse cara é o meu melhor general O... O PTF Luta pra carai Ahn, cadê os inimigos? Foram pra onde, hein? Devem tá tudo aqui embaixo Tentando saquear o território dos outros Se ferraram Cadê os caras daqui de cima? Foram embora? Ah, aconteceu, né? Vamos vazar Vamos vazar aqui Vamos vim direto cá pra cima Sem perder tempo Pra gente poder tomar o território dos outros Reposto, não dá Ahn, talvez um território... Talvez uma resistência a mais aqui Acho que não, né? Isso aqui seria bom Joalheiro real Mas eu não tenho mão de obra Eu vou esperar ter mão de obra pra fazer Aqui já estamos tranquilos já Vamos lá, Ramses Nosso objetivo agora é tentar Comprar nossos amiguinhos Deixa eu ver se eu tenho como vassalar Não dá pra vassalar muita gente não, cara Falta cinco túneis pra eu poder anexar forçadamente Alguma facção que só tenha duas regiões De preferência que seja egípcia, né? Todos vão me lembrar Eu vou anexar esses caras aqui Que estão mais pra trás Provavelmente eles vão me servir mais Deixa eu ver Eu luto pela Ígipe Esses caras aqui do hipopótamo Também podem ser úteis Dá um upgrade bom aqui Aqui não tem nenhum prédio especial Aí é foda, né? Se eu fizer recrutamento Vamos fazer isso aqui Área do festival de verão, né? Agora eu tô preocupado Cadê a próxima onda de ataques? Essa é a grande onda Várias tribos se organizaram E atacaram exércitos e povoados Dezenas de exércitos foram vistos Cadê o resto? É aquilo, né? Vamos ficar aqui Porra, Ramsés Vai pela água, né? Vamos lá Olha a foto do Ramsés Como é que mudou Ele fica parecendo mais velho agora Vamos vir por aqui Você vem pra cá O maluco aqui vem pra cá Não, cara Vai pela água, velho Aí, pronto Vou defender minha aposta aqui Seja lá do que vier agora Vamos lá Corte Eu ia pegar o bônus De exército de elite com ela, né? Vai embora Desacreditei a trama contra mim Pronto Próximo turno Eu vou pegar os guerreiros de elite Ai, cara Ordem pública Satisfação e influência Perfeito Deixa eu ver Já tem guarnição aqui Não tem muito o que fazer aqui É comida, né? Aqui é alimento É uma província alimentícia Corte de elite O upgrade de povoado Vamos lá O povoado do cara Tá tudo quebrado Depois da batalha Mas não fui eu não, hein? Não adianta eu tentar Colocar a culpa em mim não Que não fui eu não Opa, aqui tem um prédio bom pra fazer Deixa eu ver Eu vou desfazer isso aqui Porque aqui tem um prédio bom pra fazer Deixa eu ver aqui Tinha um prédio bom pra fazer aqui Obelisco Dá pra fazer um obelisco Nessa província aqui Eu vou Acho que eu consigo fazer ele Depois eu vou ver como é que faz Faz uma guarnição Nunca se sabe Guarnição é bom Porque os caras podem Simplesmente resolver Dar a volta e te atacar, né? Então se você não fizer a guarnição E o cara passar já era Não Ó, sandálias Pronto Ganha mais bônus depois da oração Olha, vamos lá Vamos passar Meu amigo Munen O cara tá pronto pra lutar aqui Deixa ele Cara, cadê vocês? Meus inimigos Foram pra onde? Ah, opa Aqui não são Porro do mar Caramba, doido Deixa eu ver como é que falta aqui O ponto que falta pra vitória, né? Eu tô com 55 de 60 pontos Pra vitória, galera Eu não sei se eu vou obter vitória Nesse episódio Mas é quase Ahn Raquete precisa da região De queima Será que o Sete Entrega ela pra gente? Ou a gente vai ter que entrar em guerra com o Sete E expulsar ele daqui Eu tenho um pacto de não agressão com ele Eu quero muito a região dele ali Eu quero muito aquela regiãozinha dele ali Pra unificar essa região toda pra mim Será que ele me entrega? Eu não queria brigar com você, Sete Eu quero a região de queima E eu vou tentar te dar muita comida E muito ouro Isso aqui é ouro? Deixa eu ver Quatrocentos de ouro Quatrocentos de madeira Vinte mil De comida Não adianta Não adianta Tem como não, mano O cara é puto comigo, velho Ele não gosta de mim O Sete não gosta do Do Ramesses Ele é aliado militar Da Taos Rete É, porque a gente entrou em guerra Com esse filho da mãe, né? Ele nunca vai ser aliado da gente Ganhou um bônus aqui de XP É tão bom ganhar um XPzinho Enquanto a gente tá parado Vamos lá Vamos correr pra cá Atacar aqui é arriscado, né? Tem uma região aqui que é perigosa Vamos dar upgrade em Magido Pra gente não tomar aquele ataque surpresa Que quase sempre acontece Deixa eu ver uma parada aqui Tem uma região aqui que eu deixei Uma parada pra fazer Essa daqui Cara, isso aqui custa cinco mil, galera Monumento de grandeza Cinco mil de pedra É foda, hein? É, o que eu queria não tem aqui pra fazer Vamos fazer Esse aqui de alimento Renda de alimento durante crise Eu tô na... Eu tô na crise, né? Acho que isso aqui é melhor Vamos fazer isso aqui Isso aqui vai ajudar mais Durante a crise Quanto tempo falta Pra anexação forçada Quatro turnos Uma região com até Com até Doze... Cara, vai ser Vai ser interessante Pegar esse bônus, hein? Pegue isso aqui Acho que eu vou vir direto pra cá, irmão Vamos passar pelo território do cara Sem medo Vem pra cá Pronto O Ramses vai defender a região aqui Na frente aqui O Ramses vai com o peito aberto aqui É O Ramses vai com o peitoral aberto aqui Defender a região Vamos melhorar aqui os entrepostos, né? Vai embora Não preciso de você Vai embora Não preciso de você Preciso de recursos E eu posso recrutar Unidades de elite aqui Esse aqui usa machado Esse aqui usa espada Não vou recrutar mais arqueiro, não Vou ficar de boa aqui Vamos lá Ah, minha querida Vou chantagear ela Pronto Chantagear ela Pronto No próximo Shenzhou Vai acabar pra ela Ela vai perder a legitimidade O que que o jogo fica mandando aqui Pra auxiliares, cara? Eu não vou antes usar carruagem No Ramses Vamos só passar o turno Vamos lá Usei a competência Agora eu distribuí um ponto O que que aconteceu aqui? Beleza, consegui ferrar a mulher aqui Chantageei ela Ela desacreditou um aleatório Se eu prejudicar ela Se eu tivesse prejudicado ela A ponto dela sair Ela poderia simplesmente Ela poderia ceder o lugar dela Pra um aliado meu, né? Que é o que eu tô pretendendo fazer Eu vou ajudar esse cara aqui Pra poder pegar o bônus dele De roubar dinheiro No próximo turno Nossa caravana chegou aqui Vende o bronze pra eles O que que tem aqui que presta, né? Renda Arco, puxita Que aumenta o alcance O machado Que aumenta o dano Vou pegar o machado Tá, isso aqui Pega mais um machado Tora de ébano Não sei se é bom Impede revolta Olha que legal O viajante Isso aqui é bom pra caramba, né? Menos fadiga Pra esse exército aqui Mas acho que eu vou pegar Só os machados, cara Na moral A joia de kerma É útil também Deixa eu ver aqui Coloco de granito Me dá uma joia Dá dois Coisas aqui pra você Me dá joia Acho que tá bom Vou pegar algo Que custa 30 agora Mais uma joia O que que esses caras querem Ferramentas de obsidian Olha o que eles vendem Caramba, eles vendem Umas paradas boas Não, não sei se eu quero isso aqui As estátuas que eles querem também são Vamos pra Núbia Ou alto o Egito, hein? Acho que eu vou voltar pro Sinai Não tem mais o que fazer aqui Já peguei os itens que eu queria Vamos lá Já peguei os itens que eu queria Nessa região Pra que ficar aqui? Cadê meu exército? Renda de devastação De saque Vamos pegar esse bônus, né? Já dá pra atacar aqui? Não, não queria Ah, não Eu tô no modo Rápido, né? Sempre preparado Deixa eu ver se Se eu entrar em guerra Com esses caras Eu perco muita coisa Deixa eu ver Não sou amigo De ninguém Estão sendo atacados Por geral Só dê-me uma excusa Guerra Tu me odeia Guerra Tá em guerra com o Egito Com o Egito agora, doido Um faraó Seu trouxa Vamos acabar com esses reforços aqui Ó, um exército aqui Olha só Vamos acabar com ele devagar E vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, eles vão pra fora, né? Ah, vocês vão vir pra fora, seus trouxas Então vamos vir aqui Vamos pegar nossas carruagens lebs E vamos atropelar os caras, né? Os caras vão vir pra fora, mano Vamos lá Coisa mais idiota, hein? Saqueadores rabiru Nossa, os caras ainda tem saqueadores rabiru, cara Faz aqui a defesa Tô tacando fogo aqui, mano Não adianta, né? Vamos recuar com os arqueiros Vem pra cá Vem pra cá Tudo trouxa, né? Vamos vir aqui com as carruagens E você pra cá Acho que eu vou charjar esse maluco aqui Pô, eu só taco lança Vou charjar Ó o cara aqui Por que que vocês tão... O cara meio parado aqui Vem os dois pra cá Pronto Carruagem pegou aqui Cabou Carruagem pegou Cabou O atropelo O estompe O estompe Vem pra cá Aqui a gente ganhou também Taca a lança aqui Vamos lá Vamos lá Mata todo mundo da lança Atropela Nossa, eu tô matando minhas carruagens Tô matando minhas próprias carruagens, galera Pronto, tira a moral deles com flechita de fuego Flecha normal agora, vai Flecha de fogo vai atrapalhar Pronto, esses caras aqui conseguem matar o general inimigo devagar Morreu Vamos atropelar Acabou GG, maluco GG, doido Por que que o exército inimigo sai de dentro da fortificação quando a batalha começa Se eles tão ganhando, né Se a fortificação pertence a eles Não faz sentido nenhum, né Vamos terminar com esses caras aqui Sobrou ninguém aqui GG General inimigo tem que cair agora Sempre demora pra matar o cara, né Sempre tem essa demora Ah lá Morreu Aê Olha, como eu tô invadindo o exército inimigo, me dá reposição Não pode arriscar, né Pega aqui uns bônus Pega o bônus de andar aqui Não tem muito bônus aqui pra equipar, né Escudo, armadura Eu queria um auxiliar de elite, algum item único Mas acho que não tem como Eu posso ativar o Shinsuho Ou já tá ativo Já tá ativo, não tá Não, não tem como atacar Só quando eu ativo Ah lá, dá pra recrutar uns medias de elite aqui Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver recrutar mais um arque Não dá? Uai, não dá? Que estranho, né Machadeiros, então Pronto Dois medias Dois unidades com machado agora O jogo me falou pra fazer as coisas tudo de novo agora, olha isso Mandou construir tudo de novo, vamos fazer aqui Melhora essa região aqui, entreposto e embuto Vamos lá Bagulho é recurso aqui, galera Construção e ira da CAD Aqui, essa daqui Obelisco não tem como fazer, não tá nível 5 Pronto General não movimentado Cadê os inimigos? O jogo fala que tá vindo inimigo a cada turno, mas não mostra os inimigos chegando, tá ligado? Pra cá Hum, esse cara aqui tem que voltar pro mato aqui Pro mar aqui Vamos lá Vamos defender esse lugar aqui, galera Atributos Amicésio, pão de nível Beleza para responder Precisar pegar uns pontos roubados aqui Ahn, emboscada Muito ruim Ahn, deixa eu ver Só tem coisa ruim aqui, cara Pra gente pegar no momento Pra ver os outros Amicésio continua guarnecido Divine Ruler Dá pra recrutar uns caras aqui Acho que Vai faltar fundos Vai faltar dinheirinho Mas tá tudo bem Ah, o machado de bronze e Cuxita Cadê meu outro general? Eu preciso de brancos para minha causa Pronto Perfeito Esse cara aqui vai usar o machado de bronze e Cuxita Minha brancada é forte Vamos lá Vamos passar Próximo turno a gente toma A região do nosso inimigo aqui Ah lá Uma nova facção Vou participar Chegou um pessoal novo pra atacar aqui, cara Os caras não se contentaram, não Vamos lá Vamos acabar com esses caras aqui Vai ser a última batalha de nossos inimigos Simbora, galera Aí, vamos lá Os reforços inimigos vão vir por aqui Ou vão vir pelo outro lado Por onde será? Ah, estão vindo por aqui Beleza, perfeito Estão vindo por aqui Eu vou usar as carruagens pra pegar esses caras Conhecendo esses inimigos aqui Eles lutam de maneira Ou não Peraí, 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 peraí Eu venho aqui com a carruagem Eu vou matar esses caras aqui Esses saqueadores rapiru aqui Vamos lá Vamos pra cá Acabar com esses malucos aqui Pegar esses caras aqui Na porradaria Será que dá? Acho que não dá, não Vamos lá Olha os caras correndo da gente Vamos ficar aqui Não tem arqueiro Tem um arqueiro morrendo lá dentro Vamos vir aqui Vamos tentar pegar esses caras aqui Acho que eles nem viram pra gente, né? Eles não estão nem aí Vamos vir aqui Os demais Não tem o que fazer não Os demais arrumem aqui Vou mirar aqui Nesses saqueadores aqui Por que que vocês estão indo pra cima, carruagens? As carruagens estão indo pra cima Atira Beleza, entramos em combate aqui Olha o genero inimigo correndo, cara Alguém aqui Olha o cara correndo Vai tomar lança Vai tomar furada Tomou furada Vai tomar aqui Não vai conseguir fugir, não Toma Já pega um general aqui Já volta pra cá pra formação Mano Mano, por que que você... Olha essas carruagens tudo vindo Pra cara do inimigo aqui, velho Olha isso Os caras estão acertando as rodas delas Com as javelins Eu tô Tentando fazer um negócio Os caras estão tudo torto aqui Agora a gente tá acertando os caras daqui Mas antes não tava no... Boa, matamos aqui Matamos o inimigo aqui Não sobrou mais ninguém, não Já faz a formação aqui de novo Acho que eu vou vir pra cá Pra cima desses caras aqui, ó Já vim pra cá Sem medo Vamos queimar a cidade Taca fogo aqui Taca fogo aqui Faz ruindade aqui Beleza Será que eu consigo pegar aqueles caras ali? Ou vai ficar nessa palhaçada aqui? Acho que eu acerto aqui dentro Não acerto não Olha isso Palhaçada, velho Será que eu deveria tentar acertar lá dentro? Vamos tentar acertar lá dentro Vamos invadir com carruagem e tudo essa merda aqui De lugar aqui Taca fogo aqui Queima essa casa aqui Queima aquela outra casa ali A gente vai pegar esse maluco aqui por trás aqui Com o machadeiro e com o medjai aqui Esse cara tá ferrado Queima aquela outra casa ali Carruagem tá matando ou não tá? Boa, matou aqui Opa, recua, 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 recua Então sejamos pegos pelos machadeiros rabirus aqui Vamos lá, vambora O bom da carruagem é que dá pra recuar atirando, né? Vamos lá Ataca aqui Vamos meter flechada ali Aqueles inimigos ali pra acabar com eles Os caras sentirem na pele Ficar com medo logo Eu não posso ser parado Vem pra cá Eu vou Vem pra cá Eu já vou entrar com Os lanceiros aqui E a gente já faz aquela parinha de aqui Os outros caras aqui Eu já não sei o que vão fazer Vou ficar aqui Vem pra cá Carruagens Já dá pra entrar aqui e fazer um estrago Vamos lá Acho que eu vou começar a charjar as infantarias inimigas aqui Saqueadores rabiru Não sei se dá pra matar Mas se der Vamos ver aqui Você não vai ter um estrago Nossa, vai ficar agarrado aqui dentro da carruagem, cara Vamos chargar esse cara aqui, velho Não dá pra ir pra lá, não Eu acho que deu Olha, já deu pra atropelar bastante, hein Morreu bastante rabiru nesse processo aqui Vamos voltar pra cá Vem pra cá Charge aqui bonitinho Sacrificamos umas carruagens ali na brincadeira Mas a gente tá ganhando, então não tem problema Aqui dá pra matar Hum, esse cara aqui acho que vai aguentar, hein Vamos lá, machadeiro Olha isso, cara Toma, acabou Pronto, aqui atrás já era O charge foi devastador demais aqui Vamos pra cá Aqui acabou tudo Acabou completamente pros caras ali Já machado Vai lá Aqui a gente quase conseguiu sair com todas as carruagens O plano que era matar Funcionou, mas a gente só segurou No fim das contas Não foi tão ruim, não Eu consegui segurar os caras que iam dar trabalho Ahn, vamos vir aqui E você pra cá E você pra cá E... Vamos pegar esses caras aqui Vamos pegar esses caras aqui Vamos pra cá E pra cá Fica tranquilo aqui Esses malucos aqui vão só chargear bonito aqui O general inimigo morreu É aqui meus amiguinhos calanitas Vamos pra cá Os egípcios não tem aquela habilidade de saquear cidades, né Seria muito legal se eles pudessem tacar fogo nas coisas Mas eles só podem com tocha Com flecha no caso Beleza, guerreiros chazul são fortes Mas a gente dá conta Vai começar uma baita tempestade de areia daqui a pouco Eu não vou morrer aqui Beleza Pra cá Continua vindo por essa rua aqui Esses caras aqui não vão dar trabalho não Acho que vão ficar tranquilo aqui Ataca aqui Ataca aqui Ataca mais um general inimigo Vem pra cá Vamo lá Aquele é o centro, né Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem pra cá Porradaria Será que eu posso dar a volta aqui Eu posso dar a volta aqui, não posso Vou tentar Conseguimos aqui Pega aqui Caramba, pegamos bonito aqui o maluco aqui Que foda é tomar Olha isso aqui O cara voltando aqui Como se eu precisasse mais razões para odiar a Ígyptia Os soldados, movem Vamo tacando fogo no povoado Os caras tão tudo ferrados agora Vamo vim cá pro meio Vamo jogar lança lá dentro, né Ué, por que que eu não tô... Aê, mata aqui esses caras aqui Pronto Por que que esse maluco aqui não tá... Ah, tá bugado Porque o cara é literalmente agarrado Beleza, tá voando lança pra caramba aqui no meio Se vai matar o inimigo ou não, não sei Deixa eu mirar no general inimigo que tá do lado aqui Vamo ver Acho que mata, hein Tá pegando Tá pegando nos nossos também Mas tá matando o general inimigo Tá pegando os inimigos aqui, hein Tá pegando os aqui Carruagem, vem pra cá Não esqueci de você, carruagenzinha Beleza, aqui acabou Eu acho Vem pra cá, você Boa, acabou aqui Vamo lá, carruagenzinha Carruagenzinha Fazer aquele charge bolado aqui Estão atirando na gente aqui Estão prejudicando nossa mobilidade Mas tá tudo bem Pronto Vem pra cá GG, maluco Vamo lá, vamo entrar Não vou entrar Eu não vou ficar matando um arqueiro, cara Boa Velocidade voltou ao normal Vamo lá Vamo lá, carruagens GG Hum, tá todo mundo Entra aqui GG, maluco Não sobrou muito idiota aqui Os caras vão fugir aqui Vai embora, nojento Aí pronto, acabou Mata aqui Ataca aqui Esse machadeiro Tinha um porreteiro junto aqui Agora que eu vi Tinha um porreteiro junto Com os caras aqui Agora acabou pra eles Agora acabou pra eles Ataca aqui pelas costas Agora já era pros caras Tudo bugado Tudo bugado, cara Tinha pra cima, né Beleza, acabou Conseguimos Que isso, cara Pensei que o general fosse morrer Pensei que o machadeiro fosse morrer Olha os medias de elite Com o machadão na mão Tudo bugado Tinha um carinha preso ali Eu perdi o controle das unidades No caso Com esse cara bugado aqui Eu não pude ver a unidade espalhada pelo mapa Ficou feio Consegui ver onde o cara tava, né GG, conseguimos Esse cara tá correndo Caramba, que batalha foda Tá bom Perdi duas unidades Não queria ter perdido o lanceiro mediai Mas tá tudo bem Eu acho que eu posso recrutar ele de novo Vamos espoliar E a gente enche a vida Descobrimos deuses cananitas Mas eu não tô nem aí São deuses do mal Bronze Deixa eu ver Desfaz isso aqui Crescimento de mão de obra Conserta Dá pra recrutar o lanceiro mediai Que a gente perdeu Pronto Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente continua a nossa conquista Por Canaã E Destrói os nossos inimigos, né Santuário de Pitá Vamos pegar aqui E é isso Obrigado A invasão continua A onda de invasões Não acabou ainda Ela é quase Até Olha aqui Tem mais exércitos inimigos Vindo Olha Eu sabia Eu tinha certeza Que eu ia lidar com esses caras Cedo ou tarde E a gente se vê no próximo episódio Fui Tchau 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 Tchau